Eu acredito que quando você define a energia, é essa energia que você vai ter. Inevitável. Isso não é filosofia, isso não é religião, isso é física. Então eu acredito que quando as pessoas se movem todas em direção a algo melhor, alguma coisa mais positiva, as coisas positivas começam a acontecer. Mas quando a gente tem um momento de tensão, de desequilíbrio, de polarização, tão grave como o Brasil viveu e está vivendo nos últimos meses, enfim, isso começa a trazer dor, revolta, raiva, disputa, ego. E aí você não age mais pelo todo, você age por você. Você age para você. Agir por você e para você, para uma conexão, para algo maior, melhor, que não seja só você, está tudo bem. Agora, quando você faz isso para se salvar, e de alguma forma, mesmo que inconscientemente, você provoque a morte do outro, entre aspas, a derrota do outro, isso não é legal. E isso para mim, na minha filosofia de vida, a minha forma de pensar e de agir e de sentir, isso atrai o que não é bom. Eu não gosto de falar mal das pessoas. E eu não gosto de quem fala mal das pessoas. Eu costumo dizer que as pessoas que fizeram bem para mim, na minha vida, eu sempre digo o nome delas assim, eu sempre falo delas, eu sempre ressalto a existência delas. E quem fez mal para mim, querendo ou não querendo, quem passou e que não deixou tão boas lembranças, e foram poucas, hein? Muito poucas. Graças a Deus, eu não falo delas. Muitas vezes eu até rezo por elas. Para que elas tenham um bom caminho. O fato é que eu acredito na vida que quando você gera esse ambiente em torno de você positivo, você consegue atrair mais positividade. um bom caminho, um bom caminho e um bom caminho. Ainda mais,